Essa apresentação agora eu vou trazer para vocês uma visão sobre o artigo científico completo, porque na primeira parte da disciplina vocês fizeram só uma revisão do que existe. E agora chegou a hora de a gente pensar um artigo completo, que é o que vocês vão fazer. Ah, eu vou fazer um artigo inteiro? Como é que é isso? Então a gente tem que questões? O que escrever? Como escrever? E o para onde enviar? Eu vou comentar aqui, não é um problema de vocês aqui, mas vai servir para você pensar quando você for escrever um artigo de verdade. Para onde você está enviando e o que aquele artigo tem que ter, a depender de onde você está enviando. Então o que você vai escrever quando você escrever um artigo científico? Que é o que vocês vão fazer, pensar agora. E eu criei um tema fictício, porque eu gosto de, quando eu uso temas fictícios, é interessante, porque eu saio um pouco de computação e tento imaginar que eu vou escrever um artigo sobre qualquer coisa. Certo? Por exemplo, o tema agora é, eu quero construir robôs articulados de papel. Que é o meu tema. Como esse aqui, não está bonitinho esse? Então, a primeira coisa que você se pergunta quando você faz qualquer artigo é, qual é o seu problema? Certo? Se você não tem um problema, você não tem um artigo. Certo? Então nesse artigo que vocês vão escrever agora, eu estou imaginando que é a primeira pergunta que vocês vão se fazer. Qual é o meu problema? E você tem que deixar o seu problema bem claro. Certo? O que eu estou chamando de problema? Por exemplo, não há soluções adequadas para construir articulações com papel. Ou no meu robô de papel, pode ser que eu queira fazer uma articulação e não tenha uma solução adequada. Ou então não tem um estudo que confronte soluções existentes para articulação de robôs. Ninguém nunca pensou em olhar os vários tipos de articulação que tem, confrontar um com o outro, analisar o que é bom, o que é ruim. Carência de um método para projetos de articulações adaptáveis ao robô. Certo? Então eu quero fazer um tipo de articulação que possa se adaptar ao robô. Necessidade de novos materiais para construções de robôs de tamanho real. Então tem vários problemas. E a primeira coisa que você tem que se perguntar é qual é o meu problema. O que eu estou procurando resolver? Certo? Bom. O teu tipo de problema, o problema que vai estar no teu artigo. Então veja, eu não estou falando da pesquisa científica de uma forma geral, mas no seu artigo. Certo? Ele pode ser, ele pode gerar uma contribuição científica. Tá? Então tem um problema que tem um negócio que ninguém resolveu e você vai resolver. Aí você tem uma contribuição científica. Certo? Então esse é o tipo de artigo que eu estou esperando que vocês vão escrever nessa disciplina agora. Tá? É um artigo que tem uma contribuição científica. Obviamente eu não estou esperando que a contribuição científica de vocês, eu não vou fazer exigências do que vão fazer no mestrado ou no doutorado. Não estou exigindo, ah não, você tem que provar que é original ou você tem que validar isso ou dizer como você vai fazer. Tá certo? Eu quero só que no artigo, mesmo que você esteja fazendo um negócio totalmente hipotético, que você proponha alguma coisa que é diferente do que existe. Certo? Ah não, eu vou investigar tal coisa e eu acho que isso é diferente do que já tem. Tá? Um artigo também pode ser um survey. Certo? Que não é o que vocês vão fazer. É mais ou menos o que vocês fizeram na primeira parte, mas não era bem um survey. Um survey é quando você quer construir um artigo que deixa o leitor saber uma visão geral da área. Certo? Então é um artigo que é muito difícil de escrever. Tá certo? Tem publicações especializadas em surveys. Eles são ótimos para quando você quer começar uma pesquisa numa área. Certo? Ah, eu quero começar a fazer pesquisa na área de machine learning. Tem algum survey? Aí o cara já te dá, não é? Uma visão geral e você já sabe quais são os problemas, etc. Geralmente quem escreve surveys são pessoas que já estão pesquisando há muito tempo na área e já tem uma visão muito clara, né? De quais são os desafios, etc, etc. Tem gente também que se propõe a fazer surveys mais especializados quando vão começar uma pesquisa, por exemplo, de doutorado. Eu quero fazer um doutorado, que eu tenho mais tempo, né? Porque um survey que toma tempo. E antes de começar, eu quero saber, quero realmente gastar um ano, por exemplo, fazendo um mega trabalho para saber tudo que todo mundo fez nessa área antes de eu fazer a minha proposta. Aí você pode fazer um survey com a primeira parte do seu doutorado, por exemplo. Não recomendo para um mestrado, porque não dá tempo. Pelo menos se você for fazer um survey decente. Vision paper são aqueles caras que já estão há muito tempo na área, aqueles caras que já conhecem muito bem as coisas, e escrevem um artigo dizendo assim, eu acho que a gente tem que ir nessa direção, ou que as coisas vão nessa direção, tá certo? Mortais geralmente não escrevem vision papers porque não tem... Mas aí esse cara não precisa provar nada, ele não precisa testar nada, ele só está tendo uma visão do futuro. Eles ajudam os vision papers, às vezes, a dar ideias para as pessoas de coisas que precisam ser resolvidas, problemas que têm que ser criados ou áreas por aí. Tem vision papers que são muito importantes na computação. É questionável se uma ferramenta pode gerar um artigo científico, tá certo? Em alguns lugares existem trilhas específicas só para ferramentas, tá? Eu acho que há casos que você pode ter um artigo científico com uma ferramenta, mas você tem que... A ferramenta vai ser só uma espécie de meio ou de coisa indireta para você provar alguma coisa que você quer provar. Então, tome muito cuidado se você achar que está escrevendo, se você vai escrever um artigo científico sobre uma ferramenta, que pode ser que não seja ciência que você está fazendo, mais engenharia, por exemplo, tá certo? Então, se você está resolvendo um problema em que não há soluções adequadas para se construir a articulação de papel, você vai escrever um artigo com uma contribuição científica, né? Porque você vai achar alguma solução para isso, né? Se você está dizendo que não há estudo que confronte as soluções existentes para a articulação de robôs, então você está procurando um surveio, porque você está querendo analisar tudo o que tem, está querendo confrontar, você quer fazer um surveio, certo? Se você está dizendo que não tem um método para projetar articulações adaptáveis para robô, ou você está propondo um método, ou você está propondo uma ferramenta, ou você está propondo uma ferramenta que materializa um método. E isso pode gerar um artigo científico, está certo? Por exemplo, sei lá, eu estou propondo uma coisa de machine learning e eu implementei um software. E eu quero falar desse software no meu artigo. Tá, mas na verdade o software só materializa o meu método, só materializa a minha abordagem de resolver um problema. Então, a ferramenta não é o foco principal, ela só está materializando uma ideia minha, tá? Ou uma proposta minha. Se eu estou falando da necessidade de novos materiais para construções de robôs de um tamanho real, mas não é a coisa que eu nunca testei, nunca nada, eu só quero dizer para vocês, olha, eu acho que a gente precisa ir nessa direção, então isso pode ser um vision paper. Quando você faz um artigo, a primeira coisa que você tem que pensar é, bom, a segunda, né? Porque a primeira foi qual é o seu problema. A segunda coisa, quem são os trabalhos relacionados? Então, Isaac Newton tem essa frase aí, que é a essência do que é trabalhos relacionados. Se eu consegui ver além, foi porque me apoiei no ombro de gigantes. Então, no fundo, é exatamente isso. Ninguém faz ciência do zero, ninguém. Então, se você não faz uma revisão da literatura, se você não pega um artigo e não mostra o que tem por trás daquilo, quem fez o que por trás daquilo, é como se você estivesse sendo arrogante. Você está dizendo, não, eu não vou ver o que os outros fizeram, eu sou o bacana e eu estou resolvendo esse problema. Não, você tem que olhar o que está feito, você tem que escrever sobre isso para mostrar para as pessoas que estão lendo, que você olhou o que existe por aí. E olhar os trabalhos relacionados, eles podem ser uma base, porque eles podem te ajudar a solucionar o problema. Ele vai mostrar para você o que as pessoas já tentaram fazer e não conseguiram, ou conseguiram com certo limite, certo? E também vai ser importante para você contrastar com o seu problema. Você tem que mostrar que o seu é melhor do que os outros, porque o cara tentou fazer isso e não conseguiu. Então, você saber quem são os trabalhos de base e quem são de contraste, eles são importantes quando você escreve um artigo, e vai ser importante para vocês agora. Porque você está propondo um negócio novo, ou você está propondo alguma contribuição científica, tem duas coisas. Tem aquelas coisas que vão ser a base para a sua contribuição. E quando você relata essas coisas no artigo, você está falando, olha, meu trabalho está tomando como base isso, isso e isso. E tem aquelas outras coisas que são tentativas de solucionar o problema na qual a sua é melhor, por alguma razão. E esses caras você tem que fazer o contraste. Você tem que dizer, olha, o meu é melhor nisso, o meu é mais eficiente daquilo, e você vai contrastando e mostrando por que o seu é diferente. Na verdade, isso deveria virar um artigo. Então, eu vou repetir a pergunta na gravação. Se você fez um experimento e o resultado não foi satisfatório, ou até o resultado deu errado. Você achou que ia dar, mas não deu. A pergunta é se pode virar um artigo. Isso deveria virar um artigo. Aliás, tem vários debates na área acadêmica que a gente não costuma fazer isso, mas deveria. Eu já tive um aluno que a gente teve que fazer isso. O resultado não deu o que a gente queria. E a gente escreveu um artigo dizendo, não deu. Por que a gente deveria fazer isso? Tem várias razões. A primeira é porque, para dizer para a comunidade, nós tentamos ir por esse caminho, não deu certo, não vá. Porque senão alguém pode acabar tentando repetir o que você fez e que deu errado. Então, essa é a primeira importância da coisa. Não tente por aqui porque deu errado. Está certo? A segunda coisa é que a real ciência, se você está querendo fazer ciência de verdade, você começa montando um conjunto de hipóteses. Então, você diz assim, bom, eu acho que isso aqui é válido, ou isso aqui é novo, ou isso aqui é diferente. É uma hipótese. E aí você vai fazer uma pesquisa para provar que aquela hipótese é verdadeira ou é errada. Se toda vez que a hipótese der errada, você não puder divulgar isso, você não tiver nenhum reconhecimento pelo que você fez, está certo? É como se você não estivesse fazendo boa ciência. É como se você não estivesse produzindo. Ah, você não está produzindo. Mas na verdade você está produzindo. Só que você partiu de uma hipótese errada. Então, a valorização do que dá errado é muito importante também. Está certo? Até porque se não está dando muito errado, você tem que se perguntar se você está fazendo ciência para valer. Entendeu? Porque às vezes tem muita pesquisa que não é tanto ciência, é mais engenharia. Entendeu? Eu mais ou menos já sei onde eu vou chegar, eu vou fazer uma engenharia para chegar em algum lugar. Eu não estou fazendo uma pergunta que eu quero responder através de um método científico. Entendeu? Não toda, mas tem uma parte que é assim. Você tem que tomar cuidado com isso. Tá? Então, suponha que você está propondo que a sua contribuição é uma articulação em papel revolucionário, aliás, para robôs. Está certo? O que vocês acham que seriam trabalhos relacionados, nesse caso, se a proposta é essa? Quem são os trabalhos relacionados? Outros caras que tentaram fazer articulações, né? Então, soluções equivalentes, por exemplo. Essas soluções equivalentes, elas concorrem com a sua. E pode ser, inclusive, articulação de robôs e outras coisas que não sejam robôs. Porque, às vezes, o cara diz assim, ah, não tem ninguém que tentou fazer o que eu fiz, porque aí você pega a coisa bem específica. Está certo? Dificilmente, se você está propondo uma coisa original, dificilmente alguém fez exatamente o que você fez. Provavelmente não. Está certo? Mas a questão não é essa. Às vezes, por exemplo, no caso do robô, alguém trabalhou com articulação em papel, mas não foi para robô, foi para outra coisa. Mas esse cara também é trabalho relacionado. Está certo? Então, você tem que olhar, às vezes, o espectro um pouco mais amplo para decidir o que é trabalho relacionado. Está certo? Você também pode considerar o cara que fez outra solução. Por exemplo, ele resolveu fazer robô, mas sem usar articulação, por exemplo. Pode ser que seja um trabalho relacionado também e que eu tenha que me confrontar com ele para mostrar que articulação é melhor do que não ter articulação. O que vai ser uma base? A base vai ser aquilo que eu vou usar, mas que não concorre com o que eu estou propondo. Por exemplo, interação suave entre peças e papéis, porque isso é importante para fazer uma articulação. Então, isso pode ser uma base. Eu estou usando a proposta de alguém para fazer isso para a minha articulação, mas não é, apesar de ser uma base, isso não é a minha contribuição. Então, isso pode ser uma base. Aí entra a terceira parte, que é o diferencial agora nesse artigo que vocês vão fazer, porque até o anterior, vocês tinham que falar um pouco no trabalho de vocês. Mas agora, nessa terceira parte, eu vou saber qual é a sua contribuição. Se você está falando de uma contribuição científica, é o que você faz que os outros não fazem. o que você é capaz de fazer. E é isso que eu estou esperando que vocês vão escrever nesse artigo. Se você está fazendo um surveio, é com que nova perspectiva você contribui para a comunidade, um vision paper, que visão de futuro você oferece, e a ferramenta, o que ela é capaz e que as demais não foram. Aqui tem uma palestra interessante que foi feita, como vocês estão vendo aí, Writing a Behavioral CSW Paper, do David Handel, que mostra algumas possíveis contribuições na área de ciências do comportamento. Não, não é ciências do comportamento. CSCW é Computer Supported Collaborative Work, que seria sistemas colaborativos, como eles chamam em português, que é uma área da computação que estuda como pessoas desenvolvem sistemas onde as pessoas colaboram. E aí ele está mostrando, se você fosse fazer um artigo, Behavior, quer dizer que estuda o comportamento das pessoas nesses temas, que temas que você poderia estudar? Comparação, onde você está confirmando ou desconfirmando, mostrando que não, ou descobrindo alguma coisa nova. é um desenvolvimento conceitual. Então você pode propor um novo conceito, uma nova forma de trabalhar nas coisas, você pode inovar no método, você pode propor um novo domínio de estudo, você pode trazer um novo tipo de problema para aquele tipo de... ou você pode discutir. Discussion paper, você está discutindo a abordagem que algumas pessoas estão usando naquele método, naquela coisa. Então para você fazer um artigo científico, você tem que entender bem o que é ciência. Certo? O que é ciência? Porque você está fazendo um artigo científico, o que é ciência? Por que eu, por exemplo, falei, ah, não, você tem que tomar cuidado, para isso não é ciência, é engenharia, por exemplo. O que é ciência? Então se você escrever science no Google Images, você vai ter essas imagens aí de uns cientistas malucos, e de umas coisas assim, né? E às vezes a gente confunde a ideia de ciência com um inventor. Existe um inventor e existe o cientista. Certo? Alguém arriscaria me dizer qual é a diferença entre um inventor e um cientista? O inventor, ele pode ter uma ideia de algo, você vê se tem um princípio, vou colocar, analítico, de avaliação prévia daquilo que ele fez. Ele simplesmente percebe algo e consegue. O cientista não. A partir de uma análise, diante de uma verificação de um teste de um experimento, ele consegue, então, chegar a um determinado resultado com base que sustente algo ou uma descoberta que ele... É, é mais ou menos por aí. Quer dizer, o inventor... Se vocês quiserem saber mais para isso, eu tenho um canal no YouTube, está certo? Que eu tenho um negócio que eu chamo Hacking Science, tá? Eu tenho três apresentações nesse canal. Um deles é o papel da criação na pesquisa científica. E é uma palestra que praticamente eu destrincho a diferença entre criar e fazer ciência. Não é só a diferença, porque na pesquisa científica você tem criação também. Está certo? Mas tem que tomar cuidado quando a criação não vira criação só por si só. Então, aí você vira um inventor. Por exemplo, o professor Pardal é um inventor. Mas nem sempre ele está fazendo ciência, né? Às vezes ele está fazendo engenharia. Certo? Ah, eu inventei uma lâmpada que... Sei lá. Que você ao invés de precisar desligar apertando o botão, tem uma cordinha, você está na cama, puxa e ela desliga. Está certo? Então, você fez basicamente uma obra de engenharia para facilitar quem desliga. Certo? Agora, isso viraria ciência se você... Ah, eu bati a palma e a lâmpada apagou. Tá, mas como é que eu vou capturar a palma, o som? Aí isso pode virar ciência. Porque tem algum desafio de alguma coisa que alguém não resolveu e que você vai fazer uma pesquisa, vai se meter a um método. Então, isso é uma coisa diferente. Mas é... É bem misturada essa coisa, né? Está vendo? Eu botei... Aqui é science em inglês, aqui é ciência em português, né? Tem sempre o tiozão lá com os tubos de ensaio, umas coisas assim, né? A primeira coisa que vocês têm que entender é que existe uma diferença entre o ciência com o C maiúsculo e as ciências. Vocês sabem essa diferença, não? Alguém sabe? Bom, ciências é aquela coisa que você estudou no colégio. Certo? Química, biologia, física, certo? E o seu professor, infelizmente, na maioria dos casos, não sei se algum de vocês teve a felicidade de ter um professor diferente, mas ele não ensinou para vocês método científico, né? A maioria dos professores não mostra para os alunos, né? O princípio básico da ciência que eu vou falar daqui para frente, que é o que você aprende em ciência são os resultados da ciência. Certo? Ah, eu sei química. Se você sabe química, então você sabe os resultados da ciência. Certo? Não quer dizer que você sabe ciência, você sabe os resultados. Agora, se você se preocupa em saber como foi que um determinado cientista provou a existência do átomo, bom, aí ele tinha um método, ele seguiu o processo, aí a gente está falando de ciência. Ele teve que seguir um método, certo? Então, a diferença é que a ciência, que a gente vai mostrar daqui a pouco, é a forma como essas pessoas chegaram nesses resultados. E ciências são esses resultados que foram compilados no tempo e vocês estudam no colégio. Qual a diferença entre ciência e ciência comum? Isso é muito importante, está certo, gente? porque, no fundo, tem muito, muita ciência ruim que é feita por causa do ciência comum. Certo? Por exemplo, na área de educação é um exemplo. Certo? Informática e educação. O cara faz, ah, eu vou fazer um negócio novo para melhorar o ensino. Aí faz um negócio bacana, não sei o quê. Aí a ideia do ciência comum é que, ah, se esse negócio é um negócio bacana, as crianças vão aprender melhor. Esse é o ciência comum, eu não provei nada. Como é que eu provo que as crianças aprendem melhor? Esse é o desafio. E você vai ver que poucas, pelo menos na área de formática, poucas pesquisas realmente provam cientificamente que aquilo é melhor. Está certo? Ela só segue o ciência comum. Então, o que é ciência comum? Tentem pegar um exemplo do que é ciência comum. Por exemplo, vocês já ouviram falar que se você sair na chuva você fica gripado? Já, né? A mãe de vocês deve falar, ah, não sai na chuva porque você fica gripado. Qual é o fundamento científico que diz que se você sair na chuva você fica gripado? A pergunta é, se você sair na chuva você vai ficar gripado? Não. Provavelmente. Provavelmente não. Gripado. Mas foi porque você saiu na chuva? Não. Então, se você sair na chuva você não vai ficar gripado. Você não ficou gripado porque você saiu na chuva. Você ficou gripado porque você entrou em contato com alguém que tem o vírus da gripe. É isso que deixa uma pessoa gripada. Sério. Sair na chuva? Ah, não, mas você se molhou e a água da chuva é fria. Tá, então se você entrar no mar você vai ficar gripado também. Porque a água do mar é fria também. Certo? Não é? Estou errado? Não é? A água do mar é fria. Por que ninguém fala? Não entra na água do mar não que você vai ficar gripado. Tá certo? Bom. Você pode e aí é outra história ficar resfriado pode ter uma reação alérgica você pode ter uma hipotermia porque você ficou muito disposto a sofrer outra coisa. Então, isso é um senso comum. E não tem que dar as cabeças porque a cabeça das nossas mães não se preocupa. Não, você vai ficar gripado. É um senso comum. Então, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem porque isso é muito importante para o artigo de vocês. Eu vou fazer um exemplo do almoço e da dieta saudável. Certo? Então, imagine que eu e você comemos todos os dias em um restaurante aquilo. Daquilo que você escolhe as coisas e a gente come junto. Certo? Bom. Nós dois estamos todo dia lá. Aí eu chego para você e digo assim Eu sou saudável porque eu escolho bem o que comer. Tá? Estou lhe afirmando isso. Certo? Na hora que eu faço isso você tem dois caminhos. Certo? Não, ainda não. Peraí, não chegou lá. Você já... Então, eu faço uma afirmação como é que você escolhe os alimentos, né? Como é que você faz para escolher os alimentos? Você está dizendo que você é saudável porque você escolhe bem os alimentos. mas como é que você escolhe? Aqui eu tenho dois caminhos. O da fé e o da ciência. E é muito importante vocês entenderem isso. Não é que um desfaz o outro. Não. Eu não estou propondo aqui que quem tem fé não é ciência. Não, nada disso. Não estou propondo nada disso. Estou dizendo que tem dois caminhos para tudo o que você vai fazer. Primeiro é eu acredito em André. Acredito. André é um cara que eu confio com isso desde criança. É um cara sensato. É um cara bacana. Legal na banana. Ah, se ele está me falando isso deve ser verdade. Bom, está bom. Não quer dizer que está errado, não. É uma possibilidade. Certo? Possibilidade. Muita coisa que a gente faz na vida é baseada na fé. Você vai fazer um contrato de compra de um apartamento. Você vai mandar fazer uma investigação? Um cara investigar a vida do cara seguir ele na rua? Não. Chega um ponto do processo que é a fé. Você está acreditando que o cara é o cara honesto baseado nos elementos que você tem. e acabou. Certo? Ou tem um outro caminho que é o da ciência. Então a fé seria se eu respondesse para você confia em mim, cara. Eu sei escolher o que eu compro. Então eu não estou te provando nada. Eu não estou te mostrando. Eu não estou te dando elementos para você contra pouco. Você tem que acreditar em mim porque você é um cara que confia em mim. Acabou. Isso é o caminho da fé. Ou então eu posso dizer assim eu sinto que eu estou escolhendo corretamente. eu sinto isso. Eu olho o alimento eu sinto que aquilo vai ser fazer bem para mim. Tudo bem. Pode ser que você sinta pode ser que não mas a questão básica é o seguinte eu vou ter que acreditar em você. Certo? Bom. Então o problema da fé é que você está limitado a acreditar ou não. Mesmo que a pessoa esteja sendo sincera pode ser que as crianças estejam erradas. Certo? Não é possível tornar explícito verificar nem aprender. Certo? Por quê? Eu não posso aprender como comer bem porque você não me disse como é que você faz. Você está dizendo que você sente que é bom o alimento. Então eu não vou aprender nada. Concorda? Como é que eu não sinto então eu também não aprendo. Certo? Eu não posso verificar se o que você está falando é verdade porque você não me disse como é que é. Então não tem como. Porque você não tornou o processo explícito. Eu não posso reproduzir. Eu não posso me tornar um cara saudável comendo como você porque eu não entendi o que você fez porque você disse só para acreditar em você. Ou porque... Certo? Eu não posso argumentar eu não posso concordar eu não posso discordar e eu não posso refinar. Certo? Esse é o princípio básico da coisa. Certo? Porque eu estou limitado. Note. Novamente eu vou repetir isso. Com isso eu não estou falando em... Ah, fé em outras coisas. Em religião. Nada disso. Eu não estou falando nada disso. Eu não estou desvalorizando isso e eu não estou questionando isso. Tá certo? Isso é uma outra... é um outro departamento. Principalmente porque nós estamos falando de vida aqui. Eu estou falando de ciência. Certo? Se eu quero fazer ciência há coisas que eu faço ciência há coisas que eu não faço. Tudo isso na vida é assim. Tem coisas que eu trato cientificamente. Tem coisas que eu trato com a fé mesmo porque eu acredito. Certo? Se eu quero fazer ciência eu tenho que pensar como é que eu vou trazer o conhecimento a um plano em que nós dois vamos poder analisar discutir e refinar. Certo? Aí entra a história do método. A ideia do método é uma ideia que se confunde com a ciência. Se não houver um método não há ciência. Certo? Então se vocês vão propor alguma coisa no artigo de vocês tem que ter um método. Certo? Ah, eu quero provar que essa técnica de mining aproveitando que a da aula hoje foi de mining é melhor que a aula não sei o que. Ah, tá tudo bem. Você está... Como é que você vai provar que é melhor? Ah, meu mestre eu vou fazer o seguinte eu vou rodar os dois o meu vai ser mais rápido tá, tá bom. Você tem que ter um método. Certo? Por exemplo se a gente voltasse para a história do almoço ou das refeições que a gente faz em conjunto eu posso dizer para você gente, olha eu acho que o meu negócio é saudável porque eu não como carne. Bom, isso é um método. Agora nós já estamos começando a nos aproximar de uma coisa que é verificável. Certo? Eu posso verificar se as pessoas que não comem carne são mais saudáveis ou não. Certo? Então isso já é um método. Ou eu como só os legumes vermelhos. Pode ser uma coisa maluca como essa só como o que é vermelho. Tudo bem mas isso já é um método. Certo? Eu posso reproduzir isso eu posso comentar só como é o que é vermelho também para ver o que acontece para ver se eu vou ficar... Certo? Então isso é um método. Tá? Então o método é alguma coisa concreta e explícita. Certo? Você tem que dizer como você vai fazer. É assim, 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 assim. É uma coisa que você pode ver, discutir, reusar e refinar. Se eu não der forma ao método eu vou estar obrigado a acreditar no que você está falando. Eu estou sendo bastante explícito do método porque esta é a parte mais importante quando você propõe alguma coisa nova. Qual é o seu método? Certo? Tá? Então por exemplo Ah, eu quero... Você pode pegar em qualquer área que você queira falar. Ah, eu quero mostrar que eu serei capaz de achar a cura do câncer. Tá. E qual é o seu método? Não, meu método é que eu vou fazer o cara tomar vinagre todo dia. Tá, beleza. O cara vai tomar vinagre todo dia. Mas e daí? Daí eu vou ter dois grupos. Vai ter o grupo dos que tomam vinagre e o dos grupos dos que não tomam vinagre. Certo? E aí eu vou fazer a avaliação a cada mês. pra lá. Então isso já tá me parecendo um método. Então isso dá pra reproduzir. Certo? Esse cara, Jean-Baptiste Van Helmond, é um dos caras que ficou famoso por causa do método. Eu vou fazer uma pergunta pra vocês que parece conhecimento básico, né? Mas é muito interessante porque foi o que esse cara aprovou. Vocês imaginam que vocês têm um terreno desse aqui, né? E eu planto nele. Eu vou colocar planta aqui. Vou fazer uma planta. Árvore. Vou plantar qualquer coisa grande. Certo? Aí, pensa que você é um dos caras, ó, que é na época que a ciência ainda não era desenvolvida. Aí eu penso assim, eu planto, colho, planto, colho, planto, colho, né? Bom, eu tô imaginando que o material que aquela planta usou pra se construir veio do chão. que eu plantei no chão, não é isso? Não veio do chão? Por que que o solo não vai descendo, 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 até acabar, sei lá, ou até ir pro centro da terra? Alguém pode me dizer? O pessoal da época de Helmand se perguntava isso. E tinha umas teorias muito loucas pra tentar explicar. Porque o chão, ele não vai baixando, né? Mesmo que eu plantei árvore, que é um negócio gigante, né? Pensa a plantação de eucalipto, ó o tamanho daquele treco, o chão tinha que dar uma descida boa pro eucalipto fazer aquele tronco daquele tamanho, né? Ou não? As pessoas se perguntavam isso. E aí? Pô, peraí. Aí o cara tem que ter alguma explicação pra isso, aí entra o senso comum. Não! Esse negócio aí tá aí porque aí começa a história do senso comum. Aí Helmand disse, não, senso comum não. Eu quero provar cientificamente. Alguém sabe me dizer? Então, o Helmand, ele fez um método. O que ele fez? Ele pegou uma área que ele isolou mesmo, tá certo? Ele só deixava entrar ar e água, né? Senão as plantas morriam. ele pegou uma caixa de terra e pesou. Certo? Pesou. Quanto pesa essa caixa? E aí plantou umas árvores nela. Um negócio, umas árvores assim, plantou um negócio que ia virar uma árvore, crescia pra caramba. E ele foi pesando. Com o tempo ele pesava, 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 certo? E ele media quanto ele colocava de água, ele media tudo, 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 certo? Isso é um método, tá vendo? Método. Não é senso comum, não é olhar pro céu e dizer assim, ah, eu acho que é porque, não. Ele tem um método. E ele mostrou que o peso ia aumentando. Certo? O que que ele provou com isso? Que tinha coisa naquela árvore que não vinha da terra. Ele não soube explicar de onde vinha, mas ele sabia que não vinha da terra. Interessante isso, né? Vocês sabem de onde é que vem? Não. Vocês têm que voltar a estudar ciências, hein, gente? Alguém imagina de onde vem? Não. O peso, se você plantar, se você plantar, certo? Há uma árvore aqui, a árvore crescer, o material, a maior parte do material não vem do chão. 99,99% não vem do chão. Vem da onde? Você já pensou nisso? Por quê? O que que é a terra? A terra é mineral, tem um pouco de orgânico, mas assim, não é o que a árvore vai usar pra... Certo? Vocês nunca se perguntaram isso, não? Se vocês voltarem aos estudos de biologia, você vai ver que a gente basicamente é feito de carbono, certo? E pra construir o que a gente é feito e as árvores são feitas é água e gás carbônico, basicamente. Então, a árvore, 99, a água e gás carbônico. A água ele colocava sempre, né? Hã? A água ele colocava doce. É, e o gás carbônico vinha da atmosfera. Ele usa o gás carbônico pra tirar o carbono. O carbono, que é feito da água, é do gás carbônico. Tem o carbono, ele pega e vai pra construir as paredes da célula. Certo? Ah, o que ele tira do solo? Ele tira vitaminas, tem nutrientes que ele tira do solo, hidrogênio, outras coisas. Mas se você pegar na composição química de qualquer ser vivo, isso é muito menos do que carbono, hidrogênio. O hidrogênio ele tira da onde? Da água. O oxigênio, que é usado, ele tira do ar, mas tem na água também, porque a água é H2O. Certo? Então, basicamente, o que é feito na água, ele vem da água e vem do gás carbônico. Certo? Mas ele não sabia isso naquela época, não tinha conhecimento de química suficiente ainda pra saber disso. Mas isso é pra mostrar como ele fez um método pra provar alguma coisa. E é isso que é o método. Certo? Então, ele tem que ser verificável, falseável. Eu tenho uma outra palestra no Hacking Science que eu falo que é falseável. Certo? Se vocês quiserem entender, quer dizer, você tem que ser capaz de provar que alguma coisa não é verdadeira. Certo? Se você não for capaz de provar que alguma coisa não é verdadeira, deixa de ser ciência. Certo? Então, até hoje, qualquer coisa que a ciência afirmou, eu tenho que ser capaz de pegar qualquer coisa e dizer estava errado. Pegar Einstein, Einstein, não, não. Einstein estava errado. Se eu não for capaz de poder provar hoje que possivelmente ele estava errado, então deixa de ser ciência. Não quer dizer que ele estava, quer dizer que eu tenho que ser capaz de poder um dia provar que estava. Certo? É o que a gente chama de salvo fácil. Reprodutível, você tem que ser capaz de reproduzir. Se eu não posso reproduzir, eu não posso verificar. Se eu não posso verificar, isso não é ciência. E nós temos que poder debater sobre aquilo. Então tem que ser alguma coisa que a gente possa discutir. Certo? Então, como eu já falei, o método se confunde com a ciência. E você tem uma definição, uma exposição clara de um método, permite a auditoria e o debate sobre a sua pesquisa. Então, se você realmente se põe claramente como você fez, eu posso testar o que você fez e eu posso debater o que você fez. Então, se você olhar as grandes, o que que fez as grandes descobertas científicas? O que que distingue os grandes achados científicos de todos os outros? É que milhões de pessoas reproduziram aquilo, viram que aquilo é verdade, utilizaram aquilo para fazer alguma coisa. Isso é a importância do método. Por exemplo, vamos ver uma coisa que é importante em termos de método. Se você pegar um algoritmo chamado PageRank do Google, certo? O algoritmo PageRank foi um dos algoritmos mais importantes para a Google conseguir ser o que é. Para ela conseguir definir quais são as páginas mais importantes quando você está fazendo uma busca. Certo? Bom, por que que isso se tornou muito importante depois do ponto de vista da ciência? Porque a Google publicou o método que ela faz isso. E várias pessoas no mundo reproduziram esse algoritmo e verificaram que realmente aquele algoritmo conseguia fazer o que ele promete. Então, isso é poder reproduzir. Seria diferente se a Google dissesse não, gente, eu consigo fazer isso porque eu tenho profissionais competentes e não sei o que. Sim, mas você faz como? Então, vira uma espécie de coisa que eu tenho que acreditar só, né? O que? Não, é claro. Ela vai publicar só quando aquilo ali já não for mais diferencial competitivo dela. Então, o que a Google faz hoje para a comunidade não aparece como ciência, né? Quer dizer, é ciência para eles internamente. Porque internamente eles têm isso publicado e eles sabem como é que é internamente, certo? Porque internamente na Google se alguém não puder provar com algum método que aquilo é melhor do que o que a Google já tem imagina que um cara chega lá na Google e fala assim ah, eu tenho esse método aqui que vai dar resultado melhor do que o que o Google usa hoje. Tá. Você acha que os caras vão deixar botar aquilo lá em dino de busca do Google sem provar? Não vai. Falha a Google. Entendeu? É melhor? Então prova. Aí entra o método científico. você vai ter que provar você vai fazer experimento. Então internamente aquilo é ciência. Depois, como é que isso vira ciência para a comunidade? Tá. Entendeu? tem até uma afirmação interessante do Nobel de Física chamado Pauli que ele recebeu um estudo de um psicólogo e o cara queria a opinião dele se aquilo era podia ser considerado bom ou não. E aí ele falou it's not even wrong. Ele diz não está nem mesmo errado. Quer dizer, isso não está nem certo nem errado. Não dá para provar. Então você tem que tomar cuidado se o que você está propondo pode ser testado. Certo? Pode ser testado. Bom, o que quer dizer pode ser testado? Então vamos diferenciar coisas que você pode testar e coisas que você não pode testar. Para você quando propuser alguma coisa aqui você vai ter que certo? Bom, por exemplo as ideias de Freud. Quem já estudou Freud não sei se vocês conhecem Freud já devem ter ouvido falar de Freud são ideias tão complexas tão gigantescas que não tem como fazer um experimento científico para provar que está certo ou que está errado. Certo? Então hoje aquilo que ele propôs não é considerado ciência. Não quer dizer que está errado nem quer dizer que está certo quer dizer que eu não consigo testar. Certo? Há coisas que não podem ser testadas porque são complexas demais e eu não consigo testar então eu teria que quebrar em coisas menores e testar as coisas menores. Certo? Há coisas que não dá para testar mesmo. Os clássicos das coisas que não dão para testar. Por exemplo tem gente que fala que se você que pulseira magnética já virou isso? Você usa uma pulseira magnética que é bom para não sei o que. Você sabe o que é bom? Não. Pulseira magnética não sei se cura emagrece eu acho. uma coisa assim pulseira magnética emagrece por exemplo. Até hoje não conseguiram testar que pulseira magnética emagrece ou não. André basta botar pulseira magnética no cara e ver se ele vai ficar mais magro ou não. O problema é que quando você faz esse tipo de experimento quem está sendo avaliado não pode saber. Você tinha que fazer assim criar dois grupos um grupo usa pulseira magnética outro grupo usa pulseira mas não quer dizer os dois grupos usam pulseira uma é magnética e a outra não só que eles não podem saber se é magnética ou se não é. Por que eles não podem saber? Porque é o efeito placebo. Eu estou usando a pulseira eu sei que é magnética então eu vou tender a comer menos ou a acontece isso num ser humano. A gente tem esse tipo de coisa a gente faz isso. Só que é impossível alguém usar uma pulseira magnética não saber que está usando uma pulseira magnética porque a pulseira vai grudar em tudo que é de ferro. Então não dá para fazer experimento. Não tem como você botar uma pulseira alguém sem ele saber se é magnético ou não. Tem coisa que dá para provar mesmo. Não quer dizer que a pulseira magnética emagrece e não quer dizer que não emagrece a gente não tem como saber. É isso é interessante na ciência. Então é muito importante que quando você propuser alguma coisa faça faça alguma coisa que você consiga fazer um experimento e que você possa provar naquele experimento que está certo ou que está errado. Está certo? Por exemplo eu vou dar um exemplo. Ah amigo eu vou propor aqui um novo método agora para a educação que vai fazer com que as crianças no futuro sejam mais felizes. Bom como é que você vai testar isso? O primeiro problema de você testar isso é as crianças no futuro vão ser mais felizes. Tem tantos fatores além da educação que fazem uma criança ser feliz ou não que isolar a variável para saber se a criança vai ficar feliz ou não é quase impossível. Então o que é uma coisa que eu posso testar? Uma coisa que eu posso testar é eu vou criar um método que dado um certo conceito usando esse método vai ter mais efetividade do aprendizado então eu posso fazer um teste antes com um grupo grande de crianças que eu vou chamar grupo de controle e um outro grupo que eu não vou aplicar o método e um grupo que eu vou aplicar o método eu faço o teste antes numa turma eu aplico na outra turma não aí depois eu faço o teste depois o ideal é que eu tenha várias turmas não só uma mas eu posso fazer esse tipo de coisa e aí pode ser mais fácil de testar então o método científico tem etapas eu não vou entrar em detalhes agora das etapas tem uma palestra que eu falo só sobre isso mas é só importante vocês saberem então o método vai servir para alcançar o resultado o método vai servir para apresentar a pesquisa e quando você for falar do seu artigo olha como foi que eu cheguei nisso aqui que eu estou falando para vocês eu cheguei porque eu fiz isso eu testei aquilo eu misturei com isso então na hora de apresentar o artigo o método pode servir para apresentar para debater a pesquisa e para confrontar então você está escrevendo seu artigo e você quer provar você quer debater o seu o que você fez contra o que outras pessoas fizeram você pode fazer o debate em cima do método tá certo aplicando o meu método eu consegui você está procurando um método que encontra imagens baseadas na similaridade imagens parecidas certo então um experimento pode ser eu tenho um banco de imagens você vai me mandar uma imagem e eu vou encontrar as imagens similares eu posso confrontar com outros métodos para ver se o deles encontra imagens tantas imagens similares quanto o meu ou não então eu estou comparando as abordagens baseadas no método o meu método de avaliação do meu vai servir para eu confrontar o meu com outros então o método tem que ser explícito claro e reprodutivo tem um debate muito sério sobre a ideia de reproduzibilidade principalmente quando a gente fala de ciências humanas porque física algoritmo é fácil de reproduzir eu faço o algoritmo rodar de novo quando a gente fala de ciências humanas é mais complicado psicologia sociologia porque como é que você reproduz um experimento se cada vez as pessoas são diferentes então esse é um debate sério e como é que você faz isso uma das coisas que muita gente faz e a internet está usando isso e a web está ajudando é usar volumes maciços de dados um milhão de pessoas entendeu então eu estou dizendo que estatisticamente falando é quase como provavelmente se você reproduzir com mais um milhão de pessoas os resultados vão dar próximos mesmo as pessoas que você está trabalhando são diferentes em um milhão as diferenças podem desaparecer depende muito do contexto podem ser países diferentes aí pode ter cultura diferente pessoa é sempre complicado como é que você vai escrever o seu artigo e essa é outra parte que interessa a vocês porque vocês vão escrever o artigo qual é a estrutura bom isso serve para qualquer artigo que vocês forem escrever e para esse artigo que vocês vão escrever para mim certo isso aí também está na palestra do David Redmiles está nas minhas referências depois se vocês quiserem esse gráfico mostra as páginas do artigo imagine um artigo de 10 páginas essas são as páginas do artigo certo e o valor daquela página para o leitor está certo isso significa o seguinte vocês estão vendo o primeiro pulo e tem uma queda assim né põe e cai aí depois sobe é isso o que você acha que tem essa quedaça na página 1 é o resumo na verdade tá então esse esse primeiro parte do gráfico aqui bem pequenininho é o resumo o cara lê o resumo é a parte que tem mais valor no artigo porque vocês se lembram quando eu falei para vocês na primeira vez que eu fiz essa palestra que você tem que usar o resumo para fazer seleção do que equivale que não vale título e resumo certo então esse é o que tem mais valor tá vendo que é o que tem mais valor aí depois começa o valor da introdução a introdução é a segunda coisa que tem mais valor certo vocês estão vendo que a partir da página 2 o valor e o interesse vai caindo então se você não capturar o cara na página 1 você perdeu o cara certo então você isso é para vocês aprenderem no artigo que vocês vão escrever que você tem que dar o recado na página 1 o resto e por que que tem aquele jump lá no finalzinho na página 10 por que que tem aquele aquele salto a olhadinha na conclusão a olhadinha na conclusão conclusão tem gente que olha o resumo e as conclusões porque diz que é o que é mais importante na artigo e a verdade é onde você resume onde foi que você chegou os resultados então tem gente que lê esses dois primeiro antes de decidir se vai ler o artigo então a conclusão também é muito importante mas você está vendo ali pelo gráfico não tão importante mas também é importante né uma parte importante do artigo aqui tem uma espécie de receita de bolo do David Redmayer não é necessariamente a sequência mas é só para você ter uma ideia né descriptive and compelling title um título compelling é um título que te motive né a ler e descritivo o que ele quer dizer é o seguinte cara trabalha no teu título tá certo você faz o título assim sei lá Reeboks é o título do meu artigo eu não sei sobre o que é isso então aprenda a escrever um título que as pessoas entendam o que você propõe certo aí depois vem o resumo essa é a estrutura que eu estou imaginando que vai ter o artigo de vocês aí a introdução é a motivação porque eu estou fazendo isso ele está mostrando fim da página 2 você não pode não pode ir na introdução e motivação mais do que a página 2 do artigo na verdade você não precisaria nem chegar no fim da página 2 pode até parar antes no meu caso na média eu não vou até o fim da página 2 depois tem mais umas duas páginas aí do que ele chama de Technical Meet né que seria a parte onde você descreve exatamente como é que o teu negócio funciona onde você fala assim olha vou mostrar aqui agora em detalhes o que eu estou propondo eu estou falando da articulação de robô também é a forma de articulação vai ter isso vai ter aquilo no artigo de vocês essa parte do artigo ela vai estar muito mais parecida com um projeto vocês vão falar o que vocês vão experimentar o que vocês vão fazer não o que vocês fizeram certo então você vai escrever como uma coisa que você vai desenvolver no futuro é mais um método tá muito mais um método do que uma coisa que você fez então você vai descrever o seu método certo então você vai dizer assim olha eu vou sei lá estou propondo esse método aqui que vai melhorar tal coisa então eu vou primeiro fazer uma seleção de não sei o que depois eu vou implementar isso aqui depois eu vou rodar depois eu vou testar com o grupo de usuários então você vai descrever em passos como você vai fazer o experimento ou a ciência que você está propondo depois tem a parte de validação essa parte de validação geralmente você descreve experimentos mostra gráficos de resultados tá certo ah eu disse que meu negócio é mais rápido eu vou mostrar aqui ó ó o gráfico aqui de execução estou mostrando quem é mais rápido que funciona melhor depois tem a parte de trabalhos relacionados o possibly ali é porque o lugar onde os trabalhos relacionados vão depende do tipo de ativo tem ativo que você coloca os trabalhos relacionados antes do technical meet você já começa falando dos trabalhos relacionados a vantagem de começar com os trabalhos relacionados é que se o leitor não for da área você já contextualiza ele você já mostra pra ele o que que está se discutindo nessa área quais são os challenges e isso vai ajudar na explicação da sua proposta certo a desvantagem é que você empurra a explicação da sua proposta muito mais pra frente certo e além disso como você ainda não explicou a sua proposta na hora que você mostra trabalhos relacionados você não vai ter a chance de confrontar o seu trabalho com os outros porque você não mostrou o seu trabalho ainda quando o trabalho relacionado vem depois e eu quero que vocês coloquem depois eu prefiro que vocês coloquem depois você pode confrontar o que você está fazendo com os outros no caso de vocês vocês vão confrontar a proposta de vocês com o que os outros estão fazendo ah meu trabalho é melhor porque ele é mais rápido nisso porque ele é melhor naquilo porque ele faz isso que o outro não faz blá 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 num artigo regular você vai mostrar como o seu o que vocês fez é melhor no que vocês vão escrever é vocês vão mostrar como a proposta de vocês é melhor certo aí depois vem pode vir uma discussão essa discussão ela pode vir em conjunto com o leito do outro tá certo a discussão é o confronto o debate a comparação não necessariamente vem depois ela pode vir misturada eu gosto de escrever misturado eu já vou apresentando o trabalho e já vou confrontando já vou fazendo uma discussão mas você pode ter uma sessão só para discutir os resultados que você alcançou no geral e falar sobre trabalhos futuros é muito importante você falar assim olha eu cheguei nesse ponto aqui e lá na frente eu vou fazer isso eu vou fazer aquilo tá aí depois vem as conclusões eu não sei se eu falo deixa eu ver se eu falo de cada sessão não ah eu acho que depois eu falo as conclusões geralmente você faz uma espécie de resumo de tudo que você falou lembra ao leitor a sua contribuição e dá uma fechada no texto depois tem uma parte de agradecimentos e uma parte de referências bibliográficas quando eu falo de resumo eu gosto muito dessa música porque tem uma coisa importante que poucas pessoas prestam atenção no resumo para você resumir você tem que tirar a informação você tem que sintetizar a arte de resumir é muitas vezes você saber que tem coisas que o leitor vai deduzir pelo que você falou tá e você só falar o essencial e essa música da Natasha aí é interessante porque ele não fala muitas coisas mas você deduz tá certo é por exemplo quando ela fala usa salto 15 e saia de borracha ele não precisa dar uma explicação né só isso é um resumo e ele deixa para você eleitor já deduzir o que ele quis dizer com isso então às vezes a arte de fazer o resumo é a arte de você falar o essencial e entender que o resto o leitor consegue deduzir por conta própria às vezes a gente quer escrever demais explicar demais no resumo geralmente o resumo eu gosto dessa estrutura você primeiro dá um cenário e diz assim olha o contexto que eu estou pesquisando é esse aqui eu estou falando sobre isso depois você fala do seu problema é a hora que você chora as pitangas ah mas o mundo está difícil isso é difícil não está resolvendo aí depois você pode falar sobre o que os outros tentaram fazer e não conseguiram e aí você vai falar do seu ah mas o meu consegue porque ele faz isso barará barará essa estrutura é uma estrutura boa para você fechar um recado um resumo então por exemplo no projeto robô eu posso começar dizendo que tem crescido a demanda do público infantil por robôs de montarem papel isso é o cenário aonde está introduzido e a motivação era uma motivação porque as crianças estão interessadas por robôs de papel entretanto articulações que deslizam com suavidade feitas em papel ainda são um problema em aberto esse é o meu problema tem um problema não está resolvido as abordagens para reproduzir articulações suaves exigem equipamentos de corte de papel não acessíveis ao público em geral então isso é o que as pessoas tentaram fazer e as soluções não são satisfatórias limitações de trabalhos relacionados e aí entra a facada que é o que você está propondo esse trabalho apresenta uma abordagem para desenho e corte de articulações suaves que pode ser executada por crianças usando tesouros infantis então isso é o meu diferencial que ninguém faz pronto acabou essa é a minha contribuição aí vem a introdução você tem que dar mais detalhes do cenário e problema certo você tem que falar da sua motivação por que essa proposta é importante para o mundo está certo por que eu estou fazendo isso você tem que anunciar na introdução qual vai ser a sua contribuição com mais detalhes do que você fez no resumo olha você tem que começar você tem que anunciar anunciar você não pode não precisa detalhar você tem que anunciar para depois você e aí você depois tem uma parte onde você apresenta a estrutura do artigo esse artigo está organizado da seguinte maneira a sessão 2 fala sobre isso isso e isso a sessão 3 fala sobre a sessão 4 é uma espécie de entrada então no final da introdução eu tenho que ter uma ideia completa não pode estar faltando nada sobre o que eu vou tratar você não pode chegar no final da introdução e dizer não entendi nada do que esse cara quer falar aí entra a parte da sua proposta o que você está propondo aí você vai falar sobre o seu método isso já é uma indicação do que eu estou esperando que vocês vão escrever no artigo de vocês qual é o meu método como eu pretendo aplicar minha pesquisa como eu pretendo fazer o que eu estou propondo etc etc aqui é muito importante você colocar diagramas e outras ilustrações então você pode chegar lá ah exemplo estruturante o que eu chamo de exemplo estruturante é aquela história que eu já tinha debatido na apresentação de algumas pessoas que eu acho que foi importante é você dizer o mestre é o seguinte eu vou mostrar aqui na minha proposta eu vou começar com um exemplo se fosse a história do robô poderia ser assim imagine um robô tal que tem uma articulação tal e eu quero fazer qual é o problema eu tenho isso aí na minha abordagem vai ser melhor naquilo então você pode usar um exemplo isso não é obrigatório isso é estilo de escrita isso é uma sugestão é um estilo pessoal eu gosto de ter um exemplo que vai estruturar a apresentação ajuda muito a escrever texto facilita pra caramba explicações centradas em diagramas isso é uma outra sugestão você pode montar um diagrama e a partir do diagrama você montar uma explicação da sua proposta a minha proposta está sintetizada na figura 3 então aí você vai explicando a figura como pode ser visto o meu trabalho vai começar não sei aonde aí você vai explicando a figura e ao mesmo tempo você está explicando a sua proposta a parte de validação você tem que falar como você prova que você tem uma contribuição como é que você diz que isso é melhor do que o quais são os experimentos que você vai fazer ou que você fez no caso de um artigo que já foi feito é os experimentos que você fez não acorde que você está propondo quais são os experimentos que você vai fazer certo aí você vai analisar e argumentar os experimentos que você fez e você vai confrontar com os trabalhos relacionados aí vem os trabalhos relacionados aquela coisa que eu já falei que você não constrói castelas no ar você tem que mostrar que você se baseou em alguém tá quais são os objetivos dessa sessão demonstrar que você tem fundamentações sólidas para a sua pesquisa então você tem que ter um bom arsenal de coisas que fundamentam o seu trabalho a sua pesquisa é tão sólida quanto as suas referências e isso é muito importante se você tenta publicar um artigo e tem um conjunto fajuto de referências não adianta você pode ter feito uma coisa maravilhosa mas as pessoas não vão dar crédito ao que você fez porque as suas referências são fracas você tem que aprender a selecionar e colocar referências relevantes e importantes no seu trabalho quando eu começo a ler um trabalho se eu vejo que o cara escolheu referências centrais fundamentais em uma certa área eu já respeito mais o que o cara está falando porque eu sei que ele ele sabe o que ele está falando os trabalhos relacionados são importantes para posicionar a sua pesquisa dentro do cenário maior foi o que o Virgílio fez hoje na apresentação dele ele mostra o cenário maior e diz olha esse negócio está aqui nesse ponto aqui nesse lugar aqui e serve para você fazer o contrário da sua contribuição com o que está por aí como eu já falei a posição dos trabalhos relacionados pode ser antes da proposta e aí ele vai fundamentar a proposta ou pode ser depois da proposta aí você permite o confronto com os trabalhos relacionados ou pode ser em ambas as posições eu já vi gente que faz uma parte antes e depois tem retoma depois confrontando com o trabalho que você fez e aí vem a parte das conclusões onde você vai sintetizar o que foi tratado então você tem que relembrar o leitor olha você falou sobre isso você faz uma síntese retoma tudo é importante isso você resume as suas contribuições então relembra quem está lendo lembra você falou das contribuições no seu abstract você vai retomar em mais detalhes na introdução aí depois tem a sessão que você apresenta o teu trabalho que você vai mostrar as suas contribuições e você vai lembrar o leitor no final olha minhas contribuições são essas você vai falar do que você está pensando em trabalhos futuros e na parte de trabalhos futuros é onde você vai ter a liberdade de imaginar olha eu fiz tudo isso aqui mas no futuro eu vou fazer isso eu posso fazer aquilo blá 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 para onde enviar isso aqui já não é tanto sobre o artigo que vocês vão fazer mas quando você escrever um artigo você pode mandar para uma conferência um workshop e existem workshops especializados em iniciação científica mestrada e doutorado sessões de demo que a gente chama de demonstrações trilha da indústria e revista científica o que diferencia um do outro? trabalhos para conferência são geralmente trabalhos que estão completos acabados a menos que a conferência tenha uma trilha de trabalhos em andamento que pode acontecer tá então você tem um trabalho uma pesquisa pronta alguma coisa que você quer mostrar você manda para uma conferência se a conferência tiver uma trilha de trabalhos em andamento aí você pode ter uma coisa que não completou que está em andamento mas que você quer mostrar para a comunidade quer debater com a comunidade então você submete para a sessão de trabalho em andamento os workshops eles nasceram tipicamente para você debater com a comunidade coisas que estão em desenvolvimento que você está fazendo certo? não necessariamente trabalho em andamento mas tem muito trabalho em andamento é bem aceito e é muito mais coisas bem especializadas então você cria workshops para debater temas mais especializados dentro da área tem workshops que são de mestrado doutorado e iniciação científica são workshops de formação onde quem está fazendo mestrado doutorado pode submeter pode ter um feedback da comunidade etc demonstrações é muito mais quando você tem uma coisa uma ferramenta que você fez por exemplo alguma coisa que você queira demonstrar e não tanto você quer mostrar na prática o que você está fazendo trilha da indústria é quando a pesquisa que você está fazendo ela é bem prática ela é aplicada ela está ali no chão de fábrica na indústria no software alguma coisa aí você tem a famosa trilha da indústria que tem menos requisitos acadêmicos o rigor acadêmico e dá mais valor para aplicações práticas das coisas etc revista científica é onde você pode publicar geralmente são trabalhos maiores mais bem escritos e você escreve para uma revista quando o seu trabalho está mais maduro certo quando você já chegou a um ponto de amadurecimento de resultados etc que você tem resultados suficientes para mandar para uma revista quando você for escolher uma conferência preste atenção no que é a chamada de trabalho disso você não manda para a conferência errada já aconteceu com o inimigo uma vez isso tá certo você mandar para uma conferência que não é exatamente o que você quer e você tem que olhar é legal você ler outros artigos que foram publicados em anos anteriores para você saber se você está escolhendo a conferência certa o artigo pode ser completo então é geralmente uma pesquisa que você já chegou a um resultado final você tem coisa para mostrar para a comunidade ele pode ser um artigo curto é quando as coisas ainda estão em andamento você já tem alguns resultados mas não chegou no final ainda pode ser um pôster isso é bem quando a pesquisa ainda está no começo você não tem tanta coisa para mostrar mas você já quer discutir com a comunidade você quer que as pessoas vejam o que você fez e escuta com você o pôster geralmente ele pode ter associado ele a um artigo bem curto de uma ou duas páginas ou não pode ser só um pôster mesmo com a coisa diagramada visualmente para você apresentar no dia da conferência e discutir com as pessoas e tem a demonstração como eu falei para vocês que geralmente é um software implementado alguma coisa assim como é que um artigo qual é o caminho que um artigo segue depois que você submete ele então você submete aí vai ter um editor se for uma conferência que vai distribuir para os revisores os revisores vão fazer revisões sobre o seu artigo depois pode ter uma réplica algumas conferências tem outras não você tem chance de ler as revisões e debater com os revisores numa única rodada aí depois os trabalhos são ranqueados você recebe um ranqueamento e aí você tem um ponto de corte eles definem a gente vai publicar sei lá 10 trabalhos então você pega os 10 melhores por exemplo também tem um valor mínimo que você está aceitando se a nota for abaixo de tanto pode ser que não tenha um 10 eu só aceito 8 se não tiverem 10 que sejam sei lá o mínimo suficiente do que eu quero aí são publicados os resultados de quem foi aceito e quem não foi e você tem que mandar uma versão final fazendo as correções que os revisores pediram quando você receber revisões contém a sua frustração eu já estou preparando para vocês aqui fazendo críticas na apresentação de vocês tem revisor que não é muito que não tem muito tato entenda a crítica dos revisores e as revisões ajudam a melhorar o seu trabalho é por isso que às vezes é bom você mandar trabalho em andamento você não demorar muito para publicar alguma coisa porque você ter a crítica da comunidade você saber o que as pessoas estão pensando de você o quanto antes é importante do seu trabalho um artigo para revista ele é diferente ele pode passar por vários ciclos de revisão pode levar um ano pode levar dois anos revisando um artigo por quê? porque é diferente da conferência não é morte súbita tá certo? é assim pode ser que o artigo seja aceito pode ser que ele seja rejeitado mesmo não foi aceito mas pode ser que o artigo volte para você para você fazer modificações grandes ou pequenas e aí ele fica num ciclo de revisão até que esteja num ponto que os revisores acham que está aceitável para publicar bom, aqui tem tipos sugestões para o artigo não vou entrar em detalhes mas depois vocês podem olhar aqui algumas recomendações eu também dei você pode olhar e a gente conclui aqui essa questão Oi? posso isso